Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo E chegou sexta-feira, é dia de tomate Todas as novinhas vai no chão, elas ficam muito loucas Galera do rolê, calor, galera do grupo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo E chegou sexta-feira, é dia de tomate Todas as novinhas vai no chão, elas ficam muito loucas Galera do rolê, calor, galera do grupo Hoje tem festinha na casa do prostituto 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 Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo E chegou sexta-feira, é dia de tomate Todas as novinhas vai no chão, elas ficam muito loucas Galera do rolê, calor, galera do grupo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo E chegou sexta-feira, é dia de tomate Todas as novinhas vai no chão, elas ficam muito loucas Galera do rolê, calor, galera do grupo Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto É na partida do sacode De longe tô escutando, parece alguém me chamando Pareto tocando, será que eu tô sonhando? O que vem pra putaria, o que vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão, de balinha e de cachaça Vem pra putaria, vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão, de balinha e de cachaça Eu tô chegando, cadeia novinha Minha mulher me largou, eu vou cair na putaria Eu quero só cadinha, eu quero só cadinha Eu quero só ficar gostoso nas malvadas de maquinha Eu quero só cadinha, eu quero só cadinha Eu quero só ficar gostoso nas malvadas de maquinha Oi, 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 oi O rei da batida De longe tô escutando, parece alguém me chamando Pareto tocando, será que eu tô sonhando? Vem pra putaria, vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão, de balinha e de cachaça Vem pra putaria, vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão, de balinha e de cachaça Eu tô chegando, cadeia novinha Minha mulher me largou, eu vou cair na putaria Quero só cadinha, eu quero só cadinha Eu quero só ficar gostoso nas malvadas de maquinha Quero só cadinha, eu quero só cadinha Eu quero só ficar gostoso nas malvadas de maquinha Eu quero só cadinha, eu quero só cadinha Eu quero um soca gostoso nas balvadas de marquinha Quero, eu quero, eu quero soca a dinha Eu quero um soca gostoso nas balvadas de marquinha Que batida é essa? Alô? Atenção, seu nome encontra-se no vermelho E estará no SPC a partir deste momento Vixi! Eu tô da vida, não sei quando eu vou pagar O banco tá me ligando, o agió tá me cobrando A galera na minha porta, eu mandando esperar Espera até o fim do ano, senão cê vão surtar Para de me incomodar, já falei que vou pagar Trocado que eu tenho é pra beber, é pra fumar Até minha ex-mulher tá louca pra me matar Acho que eu tô com dinheiro, acho que eu tô com carrão Ela acha tudo, só não vê minha condição Não sabe que eu tô passando, recebendo ligação Vai ter que esperar, que o corona tá passando E quando ela não passa, fica em casa ou sentando Tomando cerveja, tomando ouro de pá Na beira da piscina, vem na bunda balançar Vai ter que esperar, que o corona tá passando Quando ela não passa, fica em casa ou sentando Tomando cerveja, tomando ouro de pá Na beira da piscina, vem na bunda balançar Alô meus credores, já tomei a segunda dose O show tá voltando, vou pagar todo mundo Tô toda vendo, não sei quando eu vou pagar O banco tá me ligando, a joia tá me cobrando A galera na minha porta, eu mandando esperar Espera até o fim do ano, senão cê vão surtar Para de me incomodar, já falei que vou pagar Trocado que eu tenho, é pra beber, é pra fumar Até minha ex-mulher, tá louca pra me matar Acho que eu tô com dinheiro, acho que eu tô com carrão Ela acha tudo, só não vê minha punição Não sabe que eu tô passando, recebendo ligação Vai ter que esperar, que o corona tá passando E quando ela não passa, fica em casa ou sentando Tomando cerveja, tomando ouro de pá Na beira da piscina, vem na bunda balançar Vai ter que esperar, que o corona tá passando Quando ela não passa, fica em casa ou sentando Tomando cerveja, tomando ouro de pá Na beira da piscina, vem na bunda balançar Vai ter que esperar, que o corona tá passando E quando ela não passa, fica em casa ou sentando Tomando cerveja, tomando ouro de pá Na beira da piscina, vem na bunda balançar Alô meu parceiro Valentino Bravo Estouro mais um pai, tamo junto Mais um sucesso papai Proibidão da sacode Estouro O verão chegou, tá todo mundo no clima Piscina e paredão, churrasco com a menina Vou regular o som, pode chamar quem quiser Hoje minha casa vai virar um cabaré Andar que lê na mão, soprando fumaça O frio está lotado, as novinhas, pai Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e a menina Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e a menina Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e a menina Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e a menina O verão chegou, tá todo mundo no clima Piscina e paredão, churrasco com a menina Vou regular o som, pode chamar quem quiser Hoje minha casa vai virar um cabaré Ana Guilherme na mão, um só pra do fumaça O frio está lotado, as novinhas metendo marcha Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o zia de ar, menina Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o zia de ar, menina Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o zia de ar, menina Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o zia de ar, menina Menina, menina Se bora na partida Sacode, sacode Baby, don't hurt me, don't hurt me Agora tá mais ele Sucesso, tamo junto Sacode Vai, popão Que batida é essa, hein? Hoje tô sem limite, o paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rito, o paredão tá estourado Novinha se prepara pra ti, eu vou lançar No grave do paredão, a novinha vão dançar Hoje tô sem limite, o paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rito, o paredão tá estourado Novinha se prepara pra ti, eu vou lançar No grave do paredão, a novinha vão dançar Hoje tô sem limite, o paredão já tá ligado Hoje tô sem limite, o paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rito, o paredão tá estourado Novinha se prepara pra ti, eu vou lançar No grave do paredão, a novinha vão dançar Hoje tô sem limite, o paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rito, o paredão tá estourado Novinha se prepara pra ti, eu vou lançar No grave do paredão, a novinha vão dançar Oh, 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 oh O que é isso? 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 Vem cá para essa noite, zona Vem cá para essa noite Os seus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou tecer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui e deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga que eu não vou voltar A Deus curta sua vida, eu vou te indicar Agora tô só teu, vou gritar pro povo Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Zona, vem cá para essa noite 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 Hoje eu tô na pista E a culpa é sua Não deu amor em casa Tem quem ter amor na rua Você foi indiferente Você foi ausente Agora eu tô curtido com as mina no polo e dance Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui e deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que diga que eu não vou voltar A Deus curta sua vida, eu vou te indicar Agora tô só teu, vou gritar pro povo Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Zona, vem cá para essa noite 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 Não deu valor Não vou amanhecer um dia no cabaré Eu venho lá da roça, sem carro e sem dinheiro Não sou rico nem patrão, muito menos fazendeiro Mas eu tenho um segredo que as novinha vão gostar Eu tenho um tecladinho, piseira vou tocar E não vinha gostar de mim, porque eu tenho um tecladinho E não vinha gostar de mim, quando eu toco o piseirinho E não vinha gostar de mim, porque eu tenho um tecladinho E não vinha gostar de mim, quando eu toco o piseirinho O piseirinho, o piseirinho Ela mexe a rapa assim no piseirinho No piseirinho, no piseirinho Ela vai, vai, joga, joga, joga assim pra mim Eu venho lá da roça, sem carro e sem dinheiro Não sou rico nem patrão, muito menos fazendeiro Mas eu tenho um segredo que as novinhas vão gostar Eu tenho um tecladinho e o piseiro eu vou tocar Parará, parará, parará E novinha gosta de mim porque eu tenho tecladinho E novinha gosta de mim quando eu toco o piseirinho Novinha gosta de mim porque eu tenho tecladinho E novinha gosta de mim quando eu toco o piseirinho No piseirinho, no piseirinho Ela mexe a rapa assim no piseirinho No piseirinho, no piseirinho Vai, joga, joga, joga só pra mim No piseirinho, no piseirinho E ele dizia, é vaqueiro que só vive no mato Botado no cavalo, de banho no gado Mas eu vou te falar, que não é assim não Ele só transborde o mato, nunca montou a lasão Vaqueiro de apartamento, criado na cidade Nunca sujou os pés de barro, não é bruto de verdade O cavalo mal assombrado, não sabe o que fazer Não monta nem pônei, ele quer aparecer Ele é vaqueiro, é, é nada Nunca derruba dor em todo tronche na passada Ele é vaqueiro, é, é nada Playboy de botina, derruba nem vaca magra É nada, nunca derruba dor em todo tronche na passada Esse é vaqueiro, é, é nada Playboy de botina, derruba nem vaca magra E ele dizia, é vaqueiro que só vive no mato Botado no cavalo, de banho no gado Mas eu vou te falar, que não é assim não Ele só transborde o mato, nunca montou a lasão Vaqueiro de apartamento, criado na cidade Nunca sujou os pés de barro, não é bruto de verdade O cavalo mal assombrado, não sabe o que fazer Não monta nem pônei, ele quer aparecer Esse é o vaqueiro, é, é nada Nunca derruba dor em todo tronche na passada Esse é vaqueiro, é, é nada Playboy de botina, derruba nem vaca magra Cuidado hein vaqueiro É zero boi, é zero boi Vamos passar o som O show vai começar É na batida da sacode Tum-tum-tum-tum-tum-tum Paredão aumenta o som Vai torni em guerra Cansei, não quero mais Parei de correr atrás Não vou mais sentir Esse amor é bom pra mim Está tudo errado Eu não sou culpado Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Seu amor machucou Está difícil Estou indo embora Por favor, não me sufoca Estou indo embora Por favor, não me sufoca Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Por favor, não me sufoca Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Contra-me, está tudo errado Eu não sou culpado Não vou mais sofrer, não vou mais chorar Seu amor machucou, está difícil eu curar Estou indo embora, por favor não me sufoca Estou indo embora, por favor não me sufoca Feliz, estou meu, só me iludir Feliz, estou meu, só me iludir Contra-se homem e deixe sufocado Está difícil viver ao seu lado No começo era tudo perfeito Você está gostoso, está tudo acabado Estou indo embora, por favor não me sufoca Estou indo embora, por favor não me sufoca E no balanço diferente a onda do verão Bota o piseiro pra tocar no paredão E vai jogando bombom E no balanço diferente a onda do verão Bota o piseiro pra tocar no paredão Ei, e se o novinha maluca balança os petinho vai rebola E no balanço diferente a onda do verão E no balanço diferente a onda do verão Bota o piseiro pra tocar no paredão E vai jogando bombom Bota o piseiro pra tocar no paredão E no balanço diferente a onda do verão E vai jogando bombom E no balanço diferente a onda do verão Que batida é essa, hein? Alô meu parceiro da Aventura Eu cheguei, amo o chamega Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no facinho fui me apaixonar E no facinho fui me apaixonar Chama o facinho Que solinho é esse? Solinho apaixonado E o solinho vai entrando na sua mente A dovinha inteligente, só ela sabe que cá E o solinho vai entrando na sua mente A dovinha inteligente, só ela sabe que cá Eu cheguei, amo o chamega Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no facinho fui me apaixonar E no facinho fui me apaixonar Chama pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Sacode, sacode Bebe e senta bebê Olha ela aí de novo me provocando Toda vez que ela bebe fica sempre em mim olhando Vem me procurar, não quer nada sério comigo Mas quando ela dá uma citada desse jeito eu não resisto Bebe, 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 bebe e sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Bebe, 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 bebe e sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Sacode! Bebe e senta bebê Olha ela aí de novo me provocando Toda vez que ela bebe fica sempre em mim olhando Vem me procurar, não quer nada sério comigo Mas quando ela dá uma citada desse jeito eu não resisto Bebe, 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 bebe e senta Bebe, 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 bebe e senta Bebe, 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 bebe e senta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Bebe, 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 bebe e senta Bebe, 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 bebe e senta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Bebe, 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 bebe e sinta Bebe, 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 bebe e sinta Bebe, 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 bebe e sinta Pode beber todas que o papai aqui aguenta Sacode! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti